Fala pessoal, André aqui, beleza? E o Rio Grande do Sul foi afetado pela maior catástrofe da história do Brasil, né? Chuvas, recordes, cara, represas estouraram, né? Foram abertas aí e tudo mais. Foi a maior catástrofe da história do Brasil e o Lula conseguiu o que ele tanto queria. Uma pandemia pra usar orçamento de guerra, fazer licitações sem valor, um monte de outras coisas, né? E nós temos informações bem interessantes e eu vou mostrar algumas coisas que estão falando na grande mídia que é fake news. E eu quero mostrar um vídeo pra vocês. Nós temos um vídeo de algo que eles estão falando que é fake news e eu vou mostrar o vídeo. Provavelmente esse vídeo foi criado pela inteligência artificial, então nós vamos ver aqui um vídeo bem interessante. E eu quero mostrar aqui também algumas coisinhas do Lula aqui que vocês vão entender um pouquinho do teatro que é feito entre esses políticos pra manipular aí as opiniões públicas, tá? Mas aqui no Rio Grande do Sul, cara, que não sei se vocês sabem, cerca de 50% do Rio Grande do Sul é socialista, é de esquerda. O Rio Grande do Sul é o estado aqui do Sul que tem mais esquerdistas por metro quadrado aqui entre a região sul e sudeste do país, tá? Então antes de eu deixar vocês todos bravíssimos e acabar estragando o almoço ou o café da manhã de vocês aí, fique com o anúncio aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo. Então, pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVG1, por patrocinar este vídeo. Então, vamos dar uma olhada aqui, cara. Essa foto foi bem interessante, né, cara? Mostra o Lula aqui, cara, aquele velhinho que já tá prestes a morrer. Os velhos, quando eles estão morrendo, eles vão ficando magrinhos, né, cara? Até porque não tem velho gordo, né? Mas o velho vai ficando magrinho, ele vai, né, ele vai... E se tudo der certo, logo o Lula morre. Mas vamos lá. Voltando a Rio Grande do Sul para acompanhar de perto a situação e o trabalho do governo federal, lado a lado, ao governo estadual e os governos municipais. Vamos devolver a dignidade das pessoas que tiveram os seus lares devastados por essa catástrofe climática. Olha só, meu querido. E aí mostra o Lula, que puto da vida, né, cara? Segurando um tijolo ali e tudo mais. Mas todo, né, todo daquele jeito. Deve ter uma camiseta de 6 mil reais, uma calça aí, né, e tal. E aqui nós temos, né, Lula visita regiões destruídas por enchentes no Rio Grande do Sul. Lula volta ao Rio Grande do Sul pela quarta vez desde o início das chuvas, que causaram a destruição do Estado. O presidente tem agendas no Vale do Taquari. Vai conversar aqui com os empresários, vai conversar aqui para ver o que está realmente acontecendo, né? Mas isso não evitou de Lula e Janja vão passar a semana dos namorados na Suíça e Itália. Porque, né, tem que dar uma chumbada também, né, meus queridos. Mas isso não é suficiente. Agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu por trás daquela foto do Lula. Dá uma olhada o que aconteceu por trás daquela foto do Lula. Vamos dar uma olhada aí. Olha aí. Aí, ó. Cara, olha o Eduardo Leite, cara. Esse ser humano desprezível. Eu fiz já vídeos para membros do canal falando porque eu acho que o Eduardo Leite é o ser humano mais desprezível que reside no Brasil nesse certo momento. Quem é o filho da puta que vai para uma porra de uma zona onde está tudo alagado, tudo com barro, com tênis branco, irmão? Quem? Quem? Quem vai para uma zona de alagamento, de destruição com tênis branco, cara? Quem? Qualquer pessoa. Cara, qualquer pessoa em sã consciência. Minha esposa não deixa eu levar o lixo aqui de casa, cara, com tênis branco porque é capaz de sujar. Cara, esse não é o problema. Esse não é o problema. Isso é só um detalhe. Isso é só um detalhe. Vamos lá. Opa, o fotógrafo instruindo o Lula para fazer as fotos. Dá uma olhada. Olha o Paulo Pimenta aqui. O Milky Milky. Olha o Lula ali, ó. Vai para lá. Lula, vai indo para lá. Está vendo as câmeras. Está todo mundo preparado. Sai, deixa o Lula ir lá. Deixa o Lula ir lá. Deixa ele ir lá. Vou baixar essa música. Vai lá, isso, Lulinha. Vai lá, vai lá. Está filmando com o celular e com a câmera aqui. Aqui a Sony A7S Mark III. Eles usam a Nikon, né? Isso. Vai lá, vai lá. Vai lá. Bota o tripé ali. Pega aquela casa ali. Aqueles pobres ali que perderam tudo. É isso aí. Foda-se esses merda. Olha ali, ó. Vai lá, Lula. Vai lá. Cuidado. Cuidado para não quebrar a bacia aí. Deus não ia ser tão bom, né, irmão? Deus não ia ser tão bom do cara. Resbalar e cair no cu ali, né? Fazer um bate-cu ali. Olha ali, ó. O que é que eu faço aqui agora? O que é que eu faço aqui agora, irmão? Não tem nada aqui para me fazer? Finge que isso importa, Lula. Vocês estão entendendo que... Vocês estão entendendo que isso aqui está tudo armado, irmão? Isso aqui foi tudo tipo assim... É, agora eu vou parar ali. Faz a cara de triste, Lula. Bota a mãozinha para trás e faz a cara de triste. Faz a cara de triste. Ó. E aí faz aquelas fotinhas, né? Aí faz aquelas fotinhas ali que deixa a gente... Nossa, coitado. Vamos criar uma empatia. Vamos criar uma falsa empatia. Dá uma olhada aqui, ó. Coitado, olha só. A região desastre... Olha, coitado essa gente. Vou ter que chamar o Odebrecht. Vou ter que chamar o Odebrecht. Vamos fazer um estádio da Copa do Mundo aqui, ó. Parece que pegaram a Copa Feminina agora, né? Vai ter a Copa de Futebol Feminina. Vamos fazer um estádio de futebol aqui já. Aqui a gente pode botar um matadouro da JBS aqui, entendeu? Fazer umas carnesinhas da Swift. Comprando 50% do valor da carne no Rio Grande do Sul para vender mais caro lá fora. Mas agora vem a parte. Isso aqui é só introdução. Galera, isso aqui é só introdução. Agora, agora vocês vão ver a parada. Agora vocês vão ver a parada. Estão prontos? Estão prontos? Olha, pessoal. É a cação que veio para a roca. E que estão aqui, ó. Está tudo aqui no lixão. Esses fiadaputas, em vez de dar com o corpo, eles fazem isso daqui, ó. Aí eles pagam os maquinários, ó. Para vir enterrar. O pessoal não vê. Olha isso daqui. Quanta família precisando. Sabe lá o que é que faz que não tem aqui embaixo desses pontos? Aqui tem colchão. Aqui tem uma colchão. Olha isso. Um vídeo nitidamente feito por inteligência artificial. Né? Feito por inteligência artificial isso aqui. Ah, Adriana, mas vai ver jogaram fora porque estava com a validade vencida, né? Cara, nós estamos falando aqui de produto de limpeza, irmão. Pasta de dente. Você olha a validade da pasta de dente antes de usar? Você já viu? Alguém aí de casa já usou pasta de dente vencida? Porque isso aqui, pasta de dente, é uma das coisas que... Não apenas pasta de dente, mas produtos de limpeza, higiene pessoal, é uma das coisas que o pessoal estava mais pedindo, cara. Vamos lá. Pasta de dente. Olha as pastas de dente. Olha ali. Tudo pasta de dente nova. Tudo pasta de dente nova. Olha ali. E o pessoal precisando de sabonete. Olha ali, a caixa de sabonete. Sabonete tem validade? Ah, veja bem. Esse sabonete não tinha nota fiscal? Esse sabonete tinha... Pagou PIS? Pagou IPI? Pagou PIS, COFINS, ICMS? Hã? Como é que tem a nota fiscal desse sabonete nazista aqui? Hã? Sabonete branco? Sabonete ariano? Hã? E aí? Como é que faz? De gel. Gente, vai saber o que mais eu tenho aqui embaixo. Isso é uma vergonha. Olha os colchão aqui. Dá pra ver que tem colchão. Aqui tem outras coisas, né? Champu pra cabelo. Só que o pessoal tá precisando. Champu, irmão. Tá tudo aqui enterrado. Não, não tão... Cara, se ela tivesse pegando coisa de comer, eu até entenderia. Porque talvez tá estragado. Talvez já passou muito da data de validade. Realmente, né? Não dá pra dar coisa estragada, né? Temos que pensar também no bem-estar dessas pessoas. Mas nós estamos falando aqui de produtos de limpeza, irmão. Uma pasta de dente, se tiver um meizinho atrasado, não sei o que lá. Cara, eu nunca vi uma pasta de dente. Ou um sabonete estragado, irmão. Tem um sabonete que tá no meu banheiro ali faz quatro anos, irmão. Feito por Iá, né? Feito por Iá. Olha isso aqui, ó. Esquite, ó. Esquite de higiene. Ó, kit de... Esquite de higiene. Olha isso aqui, gente. Tudo novo. Escova de dente. Ó, escova de dente. Pasta de dente e tal, ó. Sabe lá, se não vou fazer com as outras doação que estão chegando agora. E pra ti ir lá pegar é uma briga. É uma briga. Tu tem que tá tirando foto. Aí aqui, ó, pra eles pegar e fazer isso aqui, ó. Botar tudo no lixo. Só vergonha. Vai ver ou não tá com o ICMS em dia? Vai ver ou não tá com o ICMS em dia, né? Como é que tu vai doar? Como é que tu vai doar alguma coisa sem tá com o ICMS pago? Então, tipo assim, claro. Temos que ver, né? Tô olhando esse vídeo aqui dessa conta. Temos que ver aí os comentários. Temos que ver aí... Eu creio que nos próximos dias vai aparecer mais informações aqui pra gente, cara. E vamos dar uma olhada agora aqui o que que tá acontecendo também que as pessoas... Não apenas esse tipo de vídeo tá deixando as pessoas putas, mas falando em puta... Falando em puta, vamos ver o que que a Ben Sola comentou aqui do imposto que ela pagou esse mês. Que tem tudo a ver com isso que a gente tá mostrando. Tem tudo a ver. Curte só. Esse é o valor que eu paguei mês passado de imposto. 220 mil reais, irmão. Sim, 220 mil. E essa é a casa dos meus familiares. Por incompetência do governo, foi destruída do dia pra noite. Ela falou correto. Por incompetência do governo. Você tá entendendo? A Ben Sola é um cap, irmão. Ben Sola é um cap, cara. Aparentemente, todo esse dinheiro que a gente paga em imposto é gasto com coisas bem mais importantes. Como financiar viagens, carros, ternos caros e até gasolina. Até porque o governo do Rio Grande do Sul teve a brilhante ideia de pedir pix no meio de uma calamidade. Olha isso aqui, irmão. Se fosse eu, até colocaria uma taxa de 20% em cima das roupas que as pessoas pobres conseguem comprar. Foi o que o governo fez, né? Tá achando as blusinhas. Olha a altura que a água chegou, irmão. E além disso tudo, ainda tem influencer pagando publi pra mostrar suas doações que custam mais do que a própria doação que... Olha aqui a altura. Foi feita. É influencer que nem mora no Rio Grande do Sul, defendendo com unhas e dentes o seu político de estimação. Olha direitinha pro Felipe Neto. É influencer vindo de São Paulo pro Rio Grande do Sul pra fazer absolutamente nada além de gravar uns stories. Imagina você trabalhar a sua vida inteira, conquistar as coisas que você sempre sonhou e depois perder tudo. E não ter nenhum tipo de estímulo pra recomeçar de novo. Essa é a situação dos moradores do Rio Grande do Sul. Um povo totalmente desamparado pelo Estado que agora tá recomeçando por si só. Parece estar em uma gravação de pra campanha política. Até a RBS, Globo não consegue disfarçar mais. É, Lisa, isso é nóis. Cara, você tá entendendo que o povo tá acordando? Nós tivemos ali um exemplo de uma pessoa que dá pra ver que era uma pessoa mais humilde. E tem a Bençola, que é multimilionária. Todas as castas da população estão acordando. Todas as castas. Galera, mês passado teve o aniversário da minha sobrinha. Fui no aniversário dela. E você sabe, na minha família, grande parte da minha família é de esquerda. Grande parte da minha família vive nessa aura do socialismo. Eles nem sabem o que é socialismo, o que é capitalismo. Eles não sabem isso. Mas, grande parte da minha família é esquerdista. E pela primeira vez na minha vida, eu vi pessoas lá criticando o governo. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Por quê? Porque elas tiveram... A grande maioria delas não foi afetada pelas enchentes, graças a Deus. Mas eles conhecem pessoas que foram muito afetadas. Tava falando com o cara que tava lá. O cara falou, a fábrica que eu trabalho tá embaixo da água. O dono falou que não sabe o que fazer. Porque o dono agora quer demitir todo mundo. Como é que o dono demite todo mundo? Antes o Bolsonaro, na pandemia, tava bancando metade do salário dos funcionários. Os empresários deram o jeito de se virar. Entendeu? Assim como eu. Eu não demiti ninguém. Eu paguei todo mundo. Durante todo o período da pandemia que a minha empresa ficou parada. Teve carga minha que ficou oito, nove meses parada na Receita Federal. Pagando armazenagem de 100 dólares por semana. Claro, depois eu botei no rabo do cliente. Porque é assim que funciona. Mas ficou lá paradinha lá dentro. Alguns empresários conseguem. Eu infelizmente torrei a minha casa. Eu tinha dinheiro pra fazer minha casa. Torrei todo dia pra fazer minha casa. Mas mantive meus funcionários. Mantive a minha promessa que eu fiz pra eles. Eu falei, galera, eu não vou demitir ninguém. Eu achei que ia ser só 15 dias pra achatar a curva. Mas infelizmente foi praticamente um ano pra achatar a curva. Jacinto Pinto do L mandou 10 reais e 13 centavos. André, é verdade que você trabalha com eletricidade aí? Sobe nos postes e mexe com força? É com um super chat desse aí que a gente vai fechando o vídeo de hoje. Muito obrigado. Eu vou indo nessa aí. Até mais. Até mais.